Uma pancadinha, equipe Ricardo Zon Duas pancadinhas, três pancadinhas Eu gosto, eu gosto, ela gosta Eu gosto, eu gosto, eu gosto dela gosta Vamos fazer Pancadinha, 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 pancadinha Pancadinha, 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 pancadinha Pancadinha, três, pancadinhas, quatro, pancadinha Vamos lá que nos agarramos, pancadinha O canal você vê, quando se dança, o meu nome te posso dançar Pancadinha, 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 pancadinha Pancadinha, 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 pancadinha O canal você vê, quando se dança, o meu nome te posso dançar Mas eu gosto de você, quando se dança, o meu nome te posso dançar Pancadinha, 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 pancadinha